Escolinha dos Pequenos Príncipes Hoje os meninos chegaram antes da professora e estão aprontando todas A professora vai ficar brava Ai, já tá na hora Meu Deus! Bom dia, querida professora! Mas o que que é isso? Podem jogar tudo no lixo e arrumar essa bagunça Mas tia, você sabe que a gente ia fazer isso mesmo, né? Eu ia jogar no lixo, claro Aula de hoje História com a professora Fran Zorro! Faltou de novo Quem foi? Sentados! Já chega! Bolte! S-E-M-P-R-E P-R-E-S-E-N-T-E Sempre presente Lembrando que sempre se escreve com M Porque antes de P e B vem o M Nhoque! Precente, professora! Vamos aprender um pouquinho sobre a história do Brasil No dia 22 de abril de 1500 Acontecia algo aqui no Brasil O Brasil estava sendo descoberto E eu tenho uma pergunta Zorro, quem descobriu o Brasil? Calumbo Aí não, né Zorro? C-A-B-R-A-L Cabral Pedro Álvares Cabral Excelente, Bolt! Professora! Pois diga, senhor Nhoque Preciso ir à tolete, professora Fazer um tolete? Desculpa, não aguentei Zorro, mais uma risadinha e você já sabe, né? Desculpa, Nhoque Pode ir, meu querido Nhoque Continuando aqui, meninos Se Cabral descobriu o Brasil Cristóvão Colombo no ano de 1492 descobriu o quê? A Páscoa Por quê, Zorro? Ué, tia, você acha que a Calomba Pascal veio da onde? Veio do Calombo O mesmo que descobriu a Páscoa Ah, Zorro, já chega Desse jeito você vai tirar zero na prova Gente, mas cadê o Nhoque que não voltou ainda? Eu vou atrás dele Ai, Nhoque Mas já vai da hora do recreio Precisava fazer isso? Tudo bem, professora Eu como de novo Não tem problema É que eu não tava meitando de fome Eu não consigo raciocinar A história do Brasil tava muito longa Volte já pra sala de aula, menino Senão eu vou ligar pra sua mãe Como eu estava dizendo Tchau, tchau, tia Até a próxima aula E esse foi o episódio de história da Escolinha dos Pequenos Príncipes